Estamos hoje comemorando os Dias dos Pais, com a terceira idade, com toda essa animação. Iniciou-se com protocolos, que seria a apresentação dos nossos gestores. Aí em seguida veio o almoço, maravilhoso o almoço. Na sequência, veio o baile, veio o bingo e agora a gente está finalizando com caldinho e um arroz carreteiro. E esse encontro é realizado uma vez essa semana, né? Isso. O forró é realizado uma vez na semana, toda quarta-feira. Eles são muito animados e ficam numa expectativa de toda quarta-feira estarmos todos juntos, unidos, para essa festividade. O nosso município favorece a eles em serviço de convivência e fortalecimento de bingo. E dá para ver a animação deles em fazer parte, né? Ah, sim. Cobra, viu? Eles cobram e já tem um cronograma. E esse cronograma foi deixado pela nossa gestão anterior e damos continuidade com essa festividade com eles. A festa aqui da terceira idade, da terceira não, melhor idade, né? Não tem briga, não tem confusão, não tem nada. E a melhor festa de alto gasto é a da melhor idade. Aqui uma festa igual a essa, que é a comemoração do Dia dos Pais. É uma festa linda, maravilhosa. Tem refrigerante, tem suco, tem um cafezinho. Teve o almoço, o almoço muito bom. Não tem jeito de poder feito, porque comida igual a essa aí foi muito bem feita. E agora tem o lanche aqui da merenda aqui. Muito bom. Melhor que isso aí não pode ser.